Você quer saber como ser feliz de verdade? 100% não existe, mas a gente pode encontrar felicidade. Já estão chamando ele de doutor felicidade aqui no Face. O médico Carlos Ranzani nos orientando. Agora é um lugar que é muito feliz, né Luquinha? Conta pra gente. De trazer felicidade não só pra você, pai, mas também pro seu filho. Aliás, as crianças estão de férias e o Vale e o Sul Shopping tem muita diversão com o Wi-Fi Half, evento oficial do novo filme da Disney. Atividades pra pequenos de 4 a 12 anos, além da área baby também de 0 a 3 anos. Lembrando que não tem custo nenhum pra você ir de casa. Fica na praça de eventos no Vale e o Sul Shopping até o dia 17 de fevereiro. E aproveita também e já leva a criançada pra assistir Wi-Fi Half em cartaz do Kinoplex Vale e Sul. A gente super recomenda, lindo demais pra família inteira. Muito legal, né? Bom, a gente tá falando de felicidade. Nosso querido Lincoln Eder, ele mandou um vídeo dizendo o que ele pensa. Vamos conferir. Felicidade, né? Felicidade. Eu acredito que esse coração bondoso, cristão que eu tenho, que deveria pegar essa pessoa que traduziu pro latim, que traduziu pro português a palavra felicidade, fazer o quê? Jogar no purgatório. Jogar essa pessoa no purgatório. Não vou jogar no inferno, é no purgatório. A pessoa precisa. Porque depois que foi traduzida essa palavra, começou a padronização. Eu sou feliz à medida do quê? À medida do que eu me pareço com o outro. À medida do que eu sou tão magro quanto o outro. À medida do que eu tenho tanto músculo quanto o outro. À medida do que eu tô aqui de carro igual o outro. À medida do que... E coloquei a foto no Facebook. Cortei, curto. Porque eu gostei da foto, né? Daí, vocês não acreditam nisso? Começou um monte de curtida, de curtida. Leveu um susto, né? Gente, eu não recebo tantas curtidas assim. Eu não sou desses. E vieram os comentários, né? Aí sim, pô, agora ficou legal. Como se eu tivesse pedindo aprovação pelo corte do cabelo, gente. Que eu já tô até precisando cortar novamente. E na verdade, aquilo que poderia ter feito muitas pessoas felizes. Que são aqueles comentários maravilhosos. Que ele manda de curtida, não sei o quê. E me deixou triste. Meu amigo falou assim, Linho, que você problematiza demais. Eu falo, gente, essa é a minha essência. Eu sou uma pessoa problematizadora. Quer saber? Então, quer saber o negócio? Não quer saber se é uma coisa de felicidade. Também não quer saber da infelicidade. Eu quero saber do quê? Quer saber o que é do estado nirvana? Como é que eu atinjo o estado nirvana? Não liga pra nada nem pra ninguém. A não ser pro meu eu consciente ligado no inconsciente. Ainda pego essa pessoa e joga no purgatório. Ainda pego. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lux. Ainda pego. Boa tarde, querido. Deixa eu só falar um momento de felicidade do Falando Nisso. A gente tá recebendo uma pessoa nova aqui no programa. A gente quer agradecer muito agora o Fábio, que tá fazendo parte da equipe do Falando Nisso, né, Luquinha? Obrigada. Que Deus abençoe muito o seu caminho, né, Lu? Pois é, né, ele comentou algo interessante. Muitas vezes a gente entende que a felicidade é ser igual ao outro ou se igualar às pessoas. E, na verdade, isso é o caminho inverso. Justamente, é o inverso. É aquela velha história, é um velho ditado. Não tem uma receita pra você ser feliz. Agora, tem uma receita pra você ser infeliz. Seja o outro. Não funciona, né? Felicidade é uma coisa sua, pessoal, que você, inclusive, constrói. Não é um estado que tá lá presente ou que você tome alguma coisa e pronto. Não. É como saúde. É o estado que você vai construindo, você vai trabalhando, você vai percebendo quem você é. Acho que o caminho fundamental é você se conhecer. É você saber o que você tá pensando, o que você planeja, o que você busca, o que você tem, tá? O que você pretende como meta, como referencial, é o autoconhecimento. Perfeito. Então, seja você pra ser feliz, né, Sal? É, exatamente. E fala assim, mas você é assim? Sou. Sou assim e sou feliz. Que bom que eu sou assim e sou feliz. Por falar em ser feliz, muita gente acha que sair do Brasil é uma maneira de ser feliz. Né, Luquinha? Agora, eu confesso que fiquei tentada. Com certeza, ainda mais na cidade de Sambuca, no sul da Itália, que fez uma promoção para atrair moradores. As casas locais estão sendo vendidas por um valor simbólico de 1 euro. É pouco mais de 4 reais. A cidade quer aumentar a sua população e também estimular o turismo na região. Sambuca de Sicília ganhou em 2016 o título de aldeia mais bela da Itália. Lindo demais, né, Sal? Gente, com 4 reais, mas nem minha casa, minha vida é meu sonho. Isso é minha casa, minha vida é meu eterno sonho, né, Luquinha? Que delícia, né, Sal? Que bacana, né? Bom, a gente já volta no próximo bloco para conversar com você. Bora para a Karim, que sempre é bom. Ainda mais que a gente vê esses maridões que estão apaixonados, Sal. Olá, meu nome é Davi. Eu queria mandar um beijo para minha esposa, que eu quero dizer que eu amo demais. E, uhul, sou daqui do litoral, encerrado. Um abraço para todo mundo. Beijo. Simone, meu amor, te amo. E, uhul, sou daqui do litoral, encerrado.